E aí galera, eu falo Marinal, está aqui providenciando um vídeo comentando as últimas coisas que aconteceram, teve coisas boas, teve coisas ruins, teve coisas péssimas, teve as tretas ao monstro, entendeu? Então, fodeu tudo, tá? É basicamente uma frase que resume tudo. Então, a primeira parte é a coisa boa, eu ganhei o Youtuber Revelação, eu acabei nem divulgando para vocês irem votar lá no Facebook, porque eu estava muito na frente, tá? Eu não sou meio que de ficar pedindo as coisas e enchendo o saco de vocês, eu pedi aquela única vez a respeito do Discord, porque no Discord existia uma certa chance de eu perder, tá? Mas no Facebook eu disparei, fiquei com mil e poucos votos lá, tá? Então, eu queria agradecer todo mundo que foi votar, então eu ganhei as 20k de gemas aí, e foi essa porra, tá? Coisa que eu pretendo colocar na minha conta, tá? E, não sei, é coisa que eu vou treinar em desafio, porque eu basicamente estou precisando de gemas, então são os pontos. E o segundo ponto é o pessoal que é mais competitivo, o pessoal que está mais em grupo de Whats, assim, que tem mais esse tipo de comentário. Muita gente veio falar comigo no Discord a respeito, tá? Então, eu queria meio que explicar pra vocês o que aconteceu aqui no clã, porque é melhor eu mesmo explicar, né? Eu dar a cara e falar a real, do que o pessoal ficar de conversinha e de papo por aí. Então, eu mesmo explico qual foi a treta que aconteceu, tá? A gente teve uma porrada de conta banida ontem... Ontem, não, ontem não, eu estou gravando de madrugada, então foi basicamente hoje, tá? Tivemos uma porrada de conta banida, tudo por compartilhamento de conta, tá? Tudo 31 dias, uma porrada de conta. Basicamente, as contas que eu e o Bernardo compartilhamos e atacamos nas guerras, tomaram tudo 31 dias, tá? Então, aparentemente, uma nova política aí da Supercell de foder nós. Então, aparentemente, cada um vai ter que atacar na sua própria conta e não pode... Não pode ser alguma, passar a conta pra alguém ou pra algum amigo, que é uma coisa bem comum, tá? Uma porrada de gente, tem um monte de conta. Eu tenho uma porrada de conta aqui no clã, eventualmente, é um ataque mais de variação de uau, que é porra toda. Eu passo pro Bernardo. Só que a Supercell, aparentemente, tá fiscalizando esse tipo de comportamento. Inclusive, o cara da Supercell já tinha comentado comigo, que é o Caio, ele já tinha falado, ele comentou lá no grupo que eles iriam banir compartilhamento de conta. Então, cara, se você compartilha a conta com alguém, já era, tá? Você vai tomar banho e, obviamente, eles começaram banindo quem? Banindo os clãs que estão na Campinha 1, tá? Então, hoje, aparentemente, baniram uma porrada de clãs que estão na Campinha 1. A gente nem puxou guerra dessa vez, entenderam? Acabou que eu fiquei puxando por 36 horas e não achei, mas, mesmo assim, baniram, tá? Então, as minhas CV12 estão todas banidas por 31 dias, por compartilhamento. Todas elas, a Quaresma, ó, tá banida. A Quaresma, quem ataca na Quaresma sou eu, né? Só que, de vez em quando, o Bernardo ataca também, dependendo da variação. Então, ela vai ficar aí 31 dias banida. Então, os noobs vão aproveitar pra farmar ela, né? Farmar pra caralho. Então, se você estiver lá, ó, na Campinha 3, aproveita aí. Tem 31 dias pra achar minha vila e ficar estuprando ela, tá? Vai ter recurso pra caralho, tá? Full mato. Deixei ela upada pra caralho. Eu vou ter que esperar, né? Agora eu vou ter que esperar. Não, mas eu vou colocar na Quaresma. 20k de gema eu vou colocar. E você foda, entendeu? A conta do Bernardo não foi banida. A do Bernardo tá de boa. Mas o Bernardo ficou puto, saiu do clã e tá putaço já. O Bernardo tá putaço, cria um clã chamado Hipcock. Ele saiu dos grupos tudo, ó. E tá putaço, ó. Ah, não. Ó, ele foi lá pro Invictus na War agora, não. Ó, então ele voltou. Ah, bicho veado. Ele falou pra mim que, ó, companheiro desbloqueado. Ele falou pra mim que ia parar de jogar. Mas tá lá. A dele não foi banida, tá? Não foi porque na Bernal só ele ataca. Eu não ataco nessa conta. Eles baniram as contas que nós dois atacamos. Aí fudeu, cara. Então, foi uma porrada de conta banida, tá? A Tags foi banida, 31 dias. A César também. A Bob é do Bernardo, só ele ataca. Então não foi banida, tá de boa. A Struig tomou 31. A Nozis tomou 31. A Irvison só eu ataco. Essa aqui é minha, entendeu? O Bernardo não ataca nela. Essa aqui não foi banida. E aqui foi uma porrada de conta. Tudo compartilhamento de conta, tá? Uma porrada de compartilhamento. Quem conhece meu clã sabe que eu ataco um monte de conta de todo mundo, tá? Uma porrada de... E as contas que só eu ataco não tomaram ban. A Marinal, o Bernardo ataca, tomou ban. A Japa... A Japa, só o Bernardo ataca. Eu não ataco na Japa. Ela não tomou ban. CJ tomou ban. A Henrique... Essas contas aqui de baixo não tomaram ban porque só eu ataco, tá? A Henrique, a Kings, a Tiff Will, a Pudim, a Imperado, a Vini. Essas todas aqui só eu ataco. O Bernardo não ataca nelas. Elas não tomaram ban. E... Então, a maioria dos CV10 que só eu ataco não tomaram. O problema foi exatamente o compartilhamento, tá? Aquelas que eu e o Bernardo atacavam. Ou eu e mais alguém. Por exemplo, teve a do Ryan. A do Ryan, de vez em quando, eu atacava na conta do Ryan. Quando era uma guerra mais trap. Tomou ban também. 31 dias. Isso aqui é a conta do Ryan. E... Teve... Acho que teve alguma conta do Daniel que foi banida. De vez em quando, eu atacava na conta dele também. Às vezes tava uma guerra um pouco mais puxada. E como o Daniel tem três contas. Às vezes fica uma guerra um pouco mais puxada. O Daniel dava um... É... Dava alguns feios. Aí ficava mais tenso. Aí eu atacava na conta dele também. Acho que teve uma conta dele que tomou 31 dias. Então... Foi essa porra. Uma porrada aí. E... Agora eu não sei o que eu vou fazer, tá? Porque a gente tinha umas guerras da NDL. Pra disputar. A gente tinha a guerra contra o Academia. A guerra contra o... Contra o... Que ia ser uma guerra top pra caralho. Cara, eu fiz 40 layouts, mano. Eu fiz 40 layouts. É foda, mano. Aí a gente foi banido aí. E agora eu não posso disputar, entendeu? Eu não sei como é que vai ficar a NDL. Provavelmente a gente vai ter que parar essa temporada. Não vamos poder disputar. Porque em 31 dias a gente vai perder umas 3, 4 guerras por... Por W.O. Porque a gente não tem conta pra... Pra levar, entendeu? E teve algumas contas que não tomaram banho. Essas contas que não tomaram banho. Eu vou espalhar por aí, cara. Ficar jogando aí por uns 30 dias. Eu vou ver o que ainda vou fazer com o Kings, tá? Então esse é um ponto. Então já fica a ideia pra vocês, ó. Se o clã de vocês, por algum motivo, você joga na conta do teu amigo. Não é a conta especificamente sua. Você, por algum motivo, compartilha a conta com outra pessoa. Tem duas pessoas que logam com frequência na mesma conta. E você subir pra campeão 1. Que é a liga que a gente tá. Você vai tomar banho por compartilhamento, tá? Então, caso você tenha a ideia de subir pra campeão 1. Cada um tem que jogar na sua conta, tá? Se tem um cara que loga na conta, ninguém mais pode logar. Vai tomar banho por compartilhamento. Foi exatamente o que aconteceu com o meu clã. Se fudemo, tá? E agora ficou essa porra, entendeu? Ficou essa porra. Aí o pessoal que não teve a conta banida foi fazer guerra por aí. Tá? E é basicamente a mesma coisa que eu vou fazer, tá? Tem algumas CV11 em mim que não foram banidas. Então, a minha ideia, eu tô à procura de clã. Então, quem quiser me recrutar aí, ó. Só que toma cuidado, né? Se me recrutar, a chance de ser banido é extremamente alta. Então, você tem que tomar certo cuidado aí. E é isso daí, cara. Felizmente, agora tem o CWC. O CWC já tinha banido o Pedro Daniel do CWC. Dark Looters baniu o Pedro Daniel. Porque o Dark Looters E tomou Red. Entendeu? O Pedro Daniel estuprou o Dark Looters E completamente. E baniram o meu melhor CV12 do CWC. Agora baniram eu. Entendeu? Baniram nós dois. Agora eu não sei o que vai ser da seleção brasileira. Porque... Não. E baniram o Bernardo também. Porque não vai dar pra gente jogar. 31 dias sem as contas. Fudeu. Então, essa política nova da Supercell... É ruim. De certo ponto, é ruim por quê? É ruim porque eu me fudi, entendeu? Me fudi completamente. Porque... É uma das coisas que eu gosto, entendeu? De atacar em 500 contas. Sempre gostei. Todo mundo sabe que o King gira assim. Eu dou uma porrada de PT nas guerras. E foda-se, tá? Só que agora... A política deles é essa merda, tá? E por outro lado é bom porque agora eu tenho mais chance de ganhar um milhão de dólares, né? Porque dá pra... Uma das minhas ideias é futuramente montar um clã só de CV12. Montar um clã forte. Orientar uma galera. Montar um grupo top. E disputar as ligas de clã competitivamente, tá? Então, obviamente, eu não vou parar, tá? Sem dúvida nenhuma eu não vou parar. Porque eu quero ganhar essa porra de 5 milhão. Você foda. Ainda mais agora. Que não querem deixar eu ganhar. Me baniram. Aí fudeu, tá? Mas eu tô com uma CV... Tem uma porrada de CV10 que não foram banida. Que são minhas, tá? Que só eu ataco. Então, essas contas aí... Eu vou espalhar pelos clãs. Pra não ficar sem conteúdo. Aí 30 dias, né? Sem conteúdo. Vai me encher o saco. E teve algumas CV11 minhas que também não foram banidas. Tá? E eu vou espalhar também pelos clãs. Eu tô com uma CV12 que não foi banida. Que basicamente só eu que jogo nela. Tá? Eu nem tava levando pras guests porque ela não tá full. Mas eu vou trazer alguns conteúdos dela também. Conteúdo CV9. Pro canal... Agora eu vou ter tempo pra caralho, entendeu? Porque o que eu fiz... Por que eu não tava postando vídeo nos últimos dias? Porque eu tava fazendo layout, cara. Eu fiz 40 layouts pra Guerra do Academia. 40 layouts do zero eu fiz essa porra. Entendeu? E agora fizeram essa merda, tá? Então... Aí... Inclusive eu não vou usar esses layouts, tá? Quem quiser layout, me chama lá no Discord. Todo mundo tem meu Discord. Eu vou mandar um monte de layout zero pra todo mundo. Vai ser layout pra todo mundo. Entendeu? Layout do zero. Feitos pela minha própria pessoa. Que eu nem... Eu nem cheguei a testar em desafio ainda. Porque eu iria testar hoje. Pra ver quais eram os melhores pra selecionar e mandar pra guerra. Só que aí foi todo mundo banido e... Deu essa porra, entendeu? Mas... Obviamente eu não pretendo parar. Vou encher o saco do Bernardo pra ele não parar. O Bernardo já tá de veadagem, tá? Tá de veadagem porque ele cismou de querer jogar Free Fire. Aí eu já tô enchendo o saco dele. Fala... Não, parece que essa veadagem aí, cara. Nós temos que ganhar um milhão esse ano, porra. Entendeu? Esse ano é um milhão, cara. Eu quero ficar rico. Ricaço. Obviamente a gente vai competir porque todos nós temos um único objetivo. Que é ganhar grana pra caralho. Entendeu? Esse é o objetivo de todo ser humano. Então... E obviamente ganhar o título, né? Mas o mais importante é ganhar grana pra caralho. Então... Esse é um dos pontos. E vamos ver, né? Agora essa nova política do Supercell eu vou ter que me adequar. Hippie atacar em 500 contas. Vou atacar só nas minhas. Então... Você foda. Eu perco um pouco do tesão porque eu gosto de atacar em 500 contas. E eu não ataco só no Kings, cara. O pessoal acha que eu ataco só no Kings. Eu tenho 500 milhões de acesso em tudo quanto é clã, cara. Acesso por tudo. Entendeu? Tem... Tem... Eu... Meu... Porque sempre vem alguém lá no Discord, alguém lá no Face ou no Whats. Sempre que o bicho pega, vem alguma guerra foda, alguma guerra trap. Os caras me passam conta pra atacar, entendeu? Os caras falam... Porra, a guerra tá foda lá, entendeu? Pô... Tu não quer a minha CV-12 pra atacar a número 2? Pô, a gente precisa de IPTA. A guerra tá tensa. O cara me manda a conta e eu ataco. Você foda, tá? Eu gosto de atacar se eu tô com tempo. Mas agora acabou isso daí, entendeu? Infelizmente. Por que vocês acham que eu tenho tanto conhecimento do game? Por que vocês acham que eu chego num nível tão mais avançado? Vocês acham que eu chego assim assistindo o Galadon comentá-la na SCCWL? Vocês acham que eu chego nesse conhecimento assistindo aqueles caras comentando? Não, porque eu ataco em 500 contas, entendeu? Eu faço trocentos ataques por guerra. Mas, infelizmente, é essa porra, entendeu? E a grande maioria é conta que eu pego com o pessoal. E geralmente conta do pessoal que parou, entendeu? O cara tá lá. Pô, o cara parou de jogar. Eu chego lá, falo com o cara. Geralmente o cara é amigo meu. Eu falo, pô, tu parou de jogar, cara? Pô, já que a conta vai ficar parada, tu não quer me arrumar ela? Pô, eu levo lá pro clã, mando pras guerras. E é padrão, entendeu? Acho que todo mundo faz isso, cara. Pô, quem nunca jogou na conta de um amigo que parou de jogar, alguma coisa assim? Quem nunca emprestou a conta pra um amigo? Quem nunca compartilhou a conta com alguém? Quem nunca teve 10, 15 contas? Entendeu? E eu me senti... Não sei. Por um certo lado, eles têm razão. Só que eu achei que o banco foi um pouco pesado, tá? 31 dias foi meio pesado. Eu não infringi completamente, não fodi as regras completamente, entendeu? Todo mundo faz isso. Porém, infelizmente, eu vou ficar... Eu tô com algumas CV10, acho que uma meia dúzia de CV10, tá? Que só eu que jogo. E mais umas 3 ou 4 CV11. E eu vou espalhar por aí e vou continuar mantendo os conteúdos. Agora eu vou estar com o tempo. Agora vai vir em vídeo direto, entendeu? Os haters deveriam estar pensando... Meu, o Marinal vai ficar putasso e vai fechar o cano, vai mais postar no canal. Ou vai ficar se escondendo, não vai aparecer. Mano, eu acho que eu não vou aparecer. Agora eu vou postar vídeo direto mesmo. E agora eu passei... Agora eu não sou mais jogador. Porque eu tenho 31 dias pra pensar. Agora eu sou coach, entendeu? Coach Marinal. Agora eu vou dar as dicas pra galera. Eu vou treinar o pessoal. Entendeu? Porque como eu não posso mais atacar em 500 contas, eu vou ter que criar mais uns 3 ou 4 Marinal pra poder dividir, entendeu? Então vai ter que... Vou ter que instruir a galera pra chegar no meu nível. Entendeu? Vai ser difícil. Você provavelmente vai ter que se internar completamente, entendeu? Vai ter que se viciar tanto no jogo que a Rede Globo vai querer fazer uma reportagem contigo sobre o vice em jogos. Entendeu? Mais ou menos esse nível de vice que você vai ter que chegar. Então, boa sorte a todos que quiserem. Eu tô com umas ideias também pra abrir o Futuramente Clã de Desafio de CV12. Treinar o pessoal. Porque eu quero abrir um Clã de Desafio de CV12 e treinar. Esse vai ser a minha recompensa pela galera ter votado em mim no YouTube Revelação, tá? Quero abrir um Clã de Desafio. Treinar o pessoal de CV12 pra montar um time forte pra ganhar um milhão. Então essa é uma das minhas ideias. Eu iria divulgar esse vídeo pra vocês. Obviamente não queria divulgar num vídeo que tinha dado a porra toda. Mas é um dos pontos, tá? Então esses são alguns comentários que eu pretendo fazer. E foi isso daí, cara. A Supercell me fodeu completamente. Por um lado ela me ajuda. Por outro lado ela me fode, tá? E vamos esperar. E eu vou continuar providenciando os vídeos de sempre, tá? Eu tô com algumas ideias de alguns vídeos pra CV9 também. Não só de CV10, CV12. Mas é isso, cara. O Clã vai ficar parado por esse tempo aí. E eu vou ver o que eu vou fazer futuramente, tá? Então são os pontos. E é isso daí, tá? Então quem assistiu o vídeo até aqui, quem curte o canal, não esquece de deixar o like aí. Tá? Pra me fortalecer e me motivar a continuar, tá? Eu praticamente tô continuando por conta de vocês, por conta do canal, tá? Porque senão eu já parava de jogar e ia jogar outra coisa, se foda. Mas eu gosto bastante do game, gosto bastante de ajudar a comunidade e ter essa reciprocidade, tá? Então é isso daí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E abraço aí, galera. Tchau, tchau, tchau.